Deputado, deputada Isa Pena, deputado Sargento Nery, nosso vice-presidente desta comissão, deputada Adriana Borgo, nosso colega agente federal Danilo Ballas, deputado Adalberto Freitas, deputado Carlos Janás, seja bem-vindo a essa comissão. Sabe que eu tenho um respeito muito pelo senhor. Seja bem-vindo. Quero aqui também cumprimentar quem mais está aqui, as policiais militares presentes, da Polícia Civil, tem gente aí, deve ter. Todos aqui presentes, os nossos agentes penitenciários aqui, nossos colegas de trabalho, que tanto sofrem quanto os policiais, que estão juntos, mas pode ter certeza, conversando hoje com o líder do governo. O governador não vai esquecer os senhores, hein? Os senhores terão surpresas, pode ter certeza disso. Queria aqui chamar, foi convidado, receber aqui o secretário da administração penitenciária, o coronel Nivaldo César Restivo, com o objetivo de apresentar em andamento a sua gestão e desenvolvimento das ações programadas, metas dessa pasta. É previsto no artigo 52 que todos os secretários de Estado vão nas comissões, nosso sempre comandante-geral da Polícia Militar, ao qual tenho muito respeito, por gentileza, comandante, ou vou chamar de secretário, se eu ver o que o senhor prefere, se eu ver aqui ao nosso lado. O senhor é comandante, e comandante manda mais do que secretário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pois não, deputado. Eu só queria fazer uma sugestão e, na verdade, um pedido também à vossa excelência, ao secretário, cumprimentar o secretário. E, na verdade, um pedido para que também as entidades representativas dos servidores do sistema prisional possam também fazer intervenções, perguntas, indagações... Não, infelizmente, não. Só os deputados. ... ao secretário, porque nós temos essa sistemática em outras comissões e abrir, para que as entidades possam participar. Mas hoje eu não vou abrir a sessão, porque ele vai estar muito agitado. E nós temos outras comissões agora, então nós vamos dar a palavra para o secretário por 20 minutos, para ele expor tudo como funciona o sistema prisional. Muitos aqui já ouviram, muitos já participaram, outros são novos aqui. E depois nós vamos deixar as perguntas, já queria que todos se inscrevessem aqui. Somente deputados. Deputado Luiz Fernando Teixeira, segundo a Borgo. Quem mais quer fazer pergunta? Está anotando? Quem mais? Quem mais? Pois, pois, pois. Ah, também a... Não, é nos escrever, presidente. É, vamos escrever todos. Primeiro os que fazem parte da comissão, depois os demais que não são da comissão, mas também terão direito a ficar à vontade. Marcou todo mundo aí? A deputada também? Marcou, marcou o Janás, também quer fazer pergunta. Quem falta aqui? Quer, Nelly? Não? Quer? Pois, todo mundo, eu acho. Todos. Põe todo mundo que está aí, todo mundo quer fazer pergunta. Também. Está bom. Com a palavra, o senhor secretário de Assuntos Penitenciários. Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo, agradecer pela deferência do convite, pela maneira como nos trata de longa data. Em seu nome, quero cumprimentar os parlamentares e me permita nominá-los aqui também. Sargento Nery, quero cumprimentar o Major Meca, o deputado Luiz Fernando, deputado Adriana Borgo, deputado Gil Diniz, deputado Altair Moraes, as deputadas Isapena e Mônica, o deputado Adalberto Freitas, o deputado Carlos Janazzi e o deputado Danilo Balas. Dessa relação, a grande maioria já tive o privilégio, o prazer e a honra de recebê-los em nosso gabinete. Então, dessa maneira, a nossa satisfação é redobrada. Fazer uma menção também especial aqui, presidente. Temos a nossa assessoria da Secretaria da Administração Penitenciária aqui presente, o nosso secretário executivo, o doutor Catirce, mais de 40 anos de serviço ao sistema penitenciário paulista, o doutor Donizete, o nosso chefe de gabinete, com 41 anos de serviços dedicados ao sistema penitenciário paulista também. São os braços esquerdo e direito que tenho na Secretaria que me ajudam na condução dessa missão pesada, mas que eles tornam leves. Muito obrigado de público pela grande ajuda. Doutor Eliana também, a Eracema, o Coronel Severo, coordenadores aqui também presentes, a doutora Solange, o Antônio, enfim, todos aqueles que me ajudam nessa missão. Só um minutinho. Eu queria só também registrar a presença aqui da deputada Mônica da Bancada Ativista. Pode continuar. E, da mesma forma, com a mesma especialidade, um apreço muito grande a todos aqueles que tornam o sistema penitenciário paulista um lugar tranquilo, um lugar equilibrado, um lugar seguro e um lugar referência nacional na gestão prisional. Sem fazer nenhum tipo de comparação, senhor presidente, mas se o sistema paulista, apesar das dificuldades enfrentadas, está com as condições de segurança e disciplina em ordem, isso se deve àqueles colegas nossos que estão ali em cima na galeria. E, por isso, apresento o meu agradecimento também e o meu respeito. Como o tempo é curto, presidente, porque teríamos assunto para debater durante muito tempo, mas eu vou procurar exercitar o nosso poder de síntese para dar um panorama geral do sistema, daquilo que fizemos até agora e o que pretendemos fazer doravante, até para permitir que os nobres deputados possam sanar algum tipo de dúvida durante essa sessão. Mas, começo dizendo que São Paulo tem uma população carcerária que representa praticamente um terço da população carcerária brasileira. No último levantamento, ano mais recente, girava em torno de 812 mil sentenciados ou presos provisórios. O Brasil é o terceiro país com números absolutos de presos, mas, em regra, com uma porcentagem, essa colocação vai lá para o 26º, 27º, 27º colocação em âmbito mundial. O fato é, temos uma população carcerária grande e São Paulo abriga quase um terço dessa população, qual é o sistema disponível para a custódia dessa população carcerária. Porque, deixando claro, presidente, a Secretaria da Administração Penitenciária, ela é responsável exclusivamente pelo cumprimento administrativo da pena. Então, nós fazemos essencialmente a custódia do preso, mais nada. Se o preso vai para o sistema, se ele sai do sistema, se ele progride de regime, se ele regride de regime, isso não compete à administração penitenciária, ao Poder Executivo. Então, é preciso deixar claro que o aumento, diminuição, flutuação da população carcerária em nada, tem a ver com a administração penitenciária, porque nós não temos o domínio desse processo, do início ao fim. Muito bem, para a custódia desses presos aqui em São Paulo, nós dispomos de 173 unidades prisionais. são unidades classificadas como de custódia de regime fechado, de presos provisórios e de presos que têm o regime semiaberto. Ainda assim, nós temos carência de vagas, porque a nossa população gira em torno de 234 mil, para ser exato, 234 mil 599 presos. E nós temos disponível 144 mil e 600 vagas. Então, fazendo a conta, vai sobrar algo em torno de 89 mil e 500 presos. De repente, de repente as vagas, secretário? Senhor, 144 mil vagas, 234 mil presos, de maneira bem redonda. Então, nessa matemática, nós temos um excedente de 89 mil vagas, 89 mil presos. Para dar conta disso, nós precisaríamos construir 105 unidades prisionais, a um custo aproximado de 55 milhões de reais cada uma. Precisaríamos, inclusive, arrumar local para construir isso, o que não é fácil. Ninguém quer. E depois de zerada essa demanda com a construção de 105 presídios, nós precisaríamos construir um presídio por mês, que é a diferença das inclusões e exclusões do sistema prisional paulista. Então, entre entradas e saídas, no final do mês sobra aproximadamente 850, 900 presos no sistema. O ano passado todo, nós tivemos um aumento de 4.100 pessoas no sistema prisional paulista, de janeiro a dezembro. Esse ano, de janeiro a julho, nós tivemos 5.101. Vejam que já é mil a mais na metade do tempo. Mas, como eu disse, o Executivo, na figura da Secretaria da Administração Penitenciária, não detém o domínio de inclusões e exclusões. Isso está intimamente vinculado ao trabalho das forças de segurança, as polícias e ao trabalho do Poder Judiciário, com o apenamento ou o livramento desses infratores. De qualquer maneira, esse é o cenário que temos. Um excesso de presos, carência de vagas, uma possibilidade de reduzir esse déficit que estamos estudando é fazer algum tipo de parceria com a iniciativa privada para verificar a construção mais rápida. Vão dizer, mas construção de vagas é a saída para isso? É uma das saídas. Nós entendemos que não há uma grande solução para esse grande problema. Nós temos várias pequenas soluções alternativas que, somadas, nos levarão a uma grande solução. E isso significa que aumentar o número de vagas faz parte dessa grande solução como uma pequena alternativa. Nós temos, como eu disse, 173 unidades instaladas em São Paulo. Temos outras 10 em construção. Elas devem ficar prontas todas até o final do segundo semestre, até o final de 2019, presidente. Aqui está com uma medição mais atrasada. Tem algo em torno de 81%, 82%. A grande maioria já está acima dos 95% de conclusão de obras. Tem uma que será entregue oficialmente no dia 3 de setembro em Paulo de Faria. É um centro de detenção provisória. Uma outra unidade já foi entregue provisoriamente à SAP, que é a unidade de Lavínia. E aí faltarão ainda outras oito unidades que, até o final do ano, deverão se incorporar ao sistema paulista, ficando com 183 unidades. Isso deve gerar um aumento aproximado de mais umas 8 mil vagas. Ajuda na resolução do problema, mas ainda assim é algo insuficiente para resolvê-lo. Fazer uma parte, cumprimentar e agradecer a presença do nosso capitão Conti Lopes também. Muito obrigado. Deputado Edith Thomas também. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo prestígio. Então, o que acontece? Nós teremos mais 10 unidades. O sistema será contemplado com 183 unidades prisionais, mas ainda assim o déficit permanecerá elevado. Nós temos contribuído para oferecer alternativas ao encarceramento, inaugurando o que chamamos de CPMA, Centrais de Penas e Medidas Alternativas, oferecendo ao Poder Judiciário uma possibilidade de aplicar uma pena não privativa de liberdade para crimes apenados com até 4 anos, com algumas condições, sendo primária, dependendo do crime, sem ser com violência à vítima. Tem lá uns requisitos. Nós temos 80 centrais instaladas no Estado de São Paulo. 78 funcionando e duas que eu já assinei convênio com os prefeitos para colocá-las em funcionamento. E aí eu agradeço a presença do Tiago e da Carol, que fazem parte da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, que são os responsáveis por essa atividade. Então, presidente, a CPMA, que é a Central de Penas e Medidas Alternativas, oferece ao Poder Judiciário uma alternativa ao encarceramento. Hoje nós temos 19 mil pessoas que poderiam estar no sistema e não estão. Estão do lado de fora. É, poderiam estar presos, mas a SAP, o Poder Executivo Paulista, oferece essa possibilidade ao Judiciário de, ao invés de colocá-lo entre grades, colocá-los em liberdade e prestarem serviços à comunidade. Essa é uma alternativa que, a nosso ver, traz excelentes resultados, ajuda a não aumentar a população carcerária e, decorrente disso, uma série de outros fatores, principalmente como a reinserção, a reintegração social. Então, senhor presidente, o sistema é esse, é um sistema antigo, é um sistema que conhece as suas carências, as suas dificuldades, é um sistema que está se aperfeiçoando. Nós temos visto boas práticas, tanto em outros estados brasileiros, quanto em outras cidades do mundo, para verificar aquilo que é possível ser aplicado no nosso sistema para a gente adotar como uma boa prática também. Repito, não existe solução mágica, não existe uma única solução para resolver o problema. Nós contamos com todos os nossos funcionários, e são eles os responsáveis principais, por tudo isso dar certo, repito, quero deixar isso bem claro, mas a gente continua buscando, de maneira ininterrupta, alternativas para alcançar o objetivo governamental de modernização e expansão do sistema prisional paulista. Senhor presidente, eu acho que seria mais produtivo, se quisermos responder algumas questões dos parlamentares, até para a gente já falar diretamente sobre aquilo que interessa. Nós vamos, eu queria pedir para os senhores deputados que as perguntas fossem rápidas e objetivas, para que a gente pudesse ouvir mais o secretário do que a gente ficar contando história aqui. Quer ficar mais, sabe, rapidinho, a gente faz uma bela sessão. Sessão, eu queria perguntar para o senhor, já para começar de pôr uma sinuca de bico, serão os chamados remanescentes dos concursos públicos aí, que estão todos aí, para a gente dar uma boa notícia para eles, como é que está a situação? Só isso é a minha pergunta, e o resto já vou passar depois, logo em seguida, para o nosso deputado Fernando Teixeira, que será o primeiro a perguntar. Só essa é a minha pergunta. Ótimo, presidente. Bom, qual é a situação de concursos hoje na Secretaria da Administração Penitenciária? Nós temos um concurso aberto, edital de 2014, de ASPE masculino, Agente de Segurança Penitenciária masculino. A grande questão é que todo concurso tem um edital. O edital prevê as normas que regulam esse concurso. Um dos itens dessas normas se refere à quantidade de cargos que devem ser providos com os candidatos. Então, esse concurso de ASPE de 2014, que foi homologado em 2017, ele oferecia 1.140 vagas para aqueles que se dispusessem a prestar esse concurso. O Supremo Tribunal Federal diz que o Estado tem obrigação de convocar, nomear, dar posse àquela quantidade de candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas. Então, nós temos 1.140 vagas. O Estado já nomeou 2.762 candidatos. Então, já duplicou. E nós temos ainda 1.119 remanescentes. Aguardando. Aguardando. Porém, eu preciso repetir aqui, presidente. Estão bem além da previsão do edital. Repito, o edital prevê 1.140. E essas 12 novos presídios? Esses, na verdade, 2 já foram entregues em Pacaembu, 1 e 2. Já tem o número. Já tem o número. E nós temos condições de suprir a necessidade para 8 desses 12. Já entendi. Então, nós temos ainda, desse concurso de 2014, mais 1.119 candidatos remanescentes. E a vigência desse concurso é até o dia 21 de janeiro de 2021. Então, eu não posso garantir aos senhores que serão nomeados no próximo diário oficial. No entanto, prevalece a orientação do Supremo Tribunal Federal, que o Estado acaba chamando. Mas a previsão é até 2021. Nós temos um outro concurso de agente de escolta e vigilância penitenciária, que o edital prevê 1.593 vagas. Esse concurso foi homologado no dia 15 de dezembro de 2018. Então, são dois anos, até dezembro de 2020, prorrogáveis por mais dois anos, 2022. Esses não... Não teve nenhuma nomeação, convocação ainda, mas... Eu tenho a convicção de que, pelo menos 1.593, o Estado se obriga a convocá-los, por própria orientação do Supremo. E, para terminar, presidente, nós temos ainda dois concursos que estão em andamento. De agente de segurança penitenciária masculina, com previsão de 934 vagas, e outro concurso de agente de segurança penitenciária feminino. O edital prevê mais 100 vagas. Os dois concursos estão na quarta fase, que é exatamente a pesquisa de investigação social para verificar as condições de cada um dos candidatos. Além disso, presidente, nós temos um concurso da atividade e-mail. São os oficiais administrativos, são aquelas pessoas que fazem a máquina funcionar, mas que não lidam diretamente com a atividade personal. Mas também está tendo. Esse concurso foi homologado ano passado, está em cima da minha mesa o papel encaminhando a Casa Civil, Secretaria de Governo, para verificar a nomeação de 416 candidatos. Essa é a previsão do concurso. E, fora isso, nós temos outros concursos em andamento, que o chefe de gabinete, o doutor Donizete, me falou hoje cedo, está finalizando a contratação da empresa responsável pela seleção e teremos contemplados 84 cargos de médico, clínico, ginecologista e psiquiatra e mais 25 cargos de oficial operacional. Então, presidente, essa é a situação de concursos vigentes na secretaria. Deputado Luiz Fernando, tem a palavra. Queria saudar o presidente, os nobres pares, saudar o coronel Restivo, estive com ele já na SAP, fui muito bem atendido. Coronel, eu, antes de dirigir a pergunta ao senhor, eu gravei essa semana passada um vídeo, porque uma senhora transvestida de jornalista, ela veio através das redes sociais e fez uma acusação profunda contra os agentes penitenciários, dizendo que existe no sistema penitenciário os criminosos dentro e os criminosos que estão do lado de fora. E eu queria aqui apresentar a minha solidariedade a todos os agentes penitenciários, porque se tem algum criminoso nessa fala, é a própria jornalista que cometeu um crime de difamação, de injúria. E eu queria, senhor presidente, que isso ficasse registrado na ata dessa casa, o nosso repúdio a essa mulher xerazade, que nem os iguais a ela, que é um bando de gente insignificante, a tolerou, e hoje está aí jogando merda no ventilador. O senhor me desculpe o palavreado, mas é isso que ela fez, acusando homens e mulheres, servidores públicos. E eu queria, senhor secretário, pedir ao senhor, e lembrá-lo, talvez, da obrigação da secretaria de representar contra essa mulher. Ou então nós vamos dizer que ela tem razão. Eu tenho certeza que esses servidores que aqui estão não são criminosos. Se há alguém criminoso, é ela. O senhor podia fazer um requerimento, nós chamamos ela aqui na comissão. Eu acho que temos que chamá-la aqui, porque ela tem que dar os nomes desses criminosos. Esses criminosos o Estado tem que botar para fora bem no seu público. Vamos convocá-la. Ou então nós entrarmos com uma ação contra essa senhora para que ela não pare de cometer tais crimes. Posto isso, senhor secretário, Eu fui um dos autores do convite ao senhor, até porque a gente, acompanhando as privatizações nos Estados Unidos, a gente vê que o Estado americano está dando um passo atrás. A gente, vendo o que aconteceu, as experiências de Minas Gerais e do Amazonas, também são experiências não tão, não são exemplos para o que se pretende aqui em São Paulo. Eu queria que o senhor pudesse estar nos colocando um pouco, o governador Dória diz que a solução é a privatização dos presídios. Eu tenho certeza que a solução é fazer um trabalho preventivo e não enxugar gelo e ficar prendendo. É evitar, é formar uma geração melhor, coisa que o governo do PSDB não vem fazendo ao longo dos 20 e tantos anos que governa São Paulo. Mas, no que nos diz respeito aqui, senhor secretário, eu queria que o senhor falasse um pouco disso e como é que o senhor tem avaliado, qual é a sua crítica, porque nós temos dúvidas. Ao colocar o edital na rua, quem ganha isso? Se são essas empresas do Amazonas, é falância. Segundo, quando você bota o particular para explorar, quanto mais preso, mais lucro tem o particular. E eu tenho certeza que não é essa a lógica do Estado, ter lucro com o detento. O detento é caríssimo, inclusive. Tanto que o senhor acaba de dizer, a gente consegue discutir pessoas cumprindo outras funções que estarem ali encarcerados. Então, eu, particularmente, tenho muita desconfiança desse modelo da privatização. Quem cuida do preso? É o empregado do particular ou são os nossos agentes penitenciários, funcionários públicos, que vão fazer, efetivamente, a guarda desses presos? E, por último, senhor secretário, eu queria, de forma pública, hoje nós vimos que, no nosso entendimento, houve um golpe judicial e que determinou a vinda do sempre presidente Lula para São Paulo e está vindo para o sistema prisional, não para a Polícia Federal, mas para o sistema prisional de São Paulo. Parece que foi enviado para Tremembé. Foi ou está sendo? E a gente queria saber também do senhor como é que o que o Estado, quais são os cuidados que o Estado está fazendo para receber um ex-presidente que, na nossa certeza, é um preso político e está claro, por todas as mensagens vazadas pela Intercept, que foi um golpe judicial que prendeu um homem que o único pecado que cometeu e crime cometeu foi cuidar do povo mais pobre do nosso país. Muito obrigado, senhor. Quero registrar também aqui a presença da deputada, Márcia Dias. A palavra, o senhor secretário. Muito obrigado, presidente. Senhor deputado, vamos... Eu anotei aqui alguns itens, né, para não me perder. A primeira intervenção do senhor foi em relação ao sistema prisional privado americano. Para ter essa certeza, o governo me enviou aos Estados Unidos, junto com o coronel Severo, que aqui está, para conhecer o funcionamento, a manutenção, o desenvolvimento de unidades prisionais privadas, administradas pela iniciativa privada. E o que constatamos lá é que, diferentemente do que se noticia, os Estados Unidos não estão abandonando o modelo. A porcentagem de unidades prisionais privadas existentes permanece a mesma de longa data para cá. O que houve foi um problema de política. O governo Obama decidiu que algumas concessões não seriam renovadas. Isso já foi revertido com o governo Trump. Então, não houve, em primeiro lugar, não houve diminuição da quantidade de unidades privatizadas. Segundo, isso deve ter um incremento agora com o governo Trump. Isso nós constatamos pessoalmente, porque fomos lá, visitamos tanto unidades privadas como unidades públicas. e é uma impressão, uma certeza mútua. Em relação ao que aconteceu em outros estados, nós temos lá problemas no Amazonas, no Ceará, alguns estados que têm unidades administradas pela iniciativa privada. A grande diferença do sistema americano e o que temos e que pretendemos implantar aqui é o termo privatização. Nos Estados Unidos, o que ocorre é a privatização. Nada mais é do que vender o ativo ao particular para que ele faça a gestão. Não é a concessão, como fazemos em rodovias aqui, que concedemos para a iniciativa privada explorar o seu uso pelo particular. O que pretendemos e o que temos aqui no Brasil é fazer uma gestão operacional compartilhada. Ou seja, o poder público continua dominando a unidade prisional com aquilo que é essencial. Direção geral da unidade prisional vai ser sempre pública, não vai ser particular. A direção de disciplina e segurança vai ser sempre pública. Necessidade de intervenção para a retomada da ordem, sempre público. Tudo aquilo inerente ao poder de polícia não vai ser delegado. Vai permanecer nas mãos do Estado. Vejo essa modelagem, esse formato de concessão de unidades prisionais como uma boa alternativa à questão de criação de vaga de gestão prisional. Não é a transferência completa do sistema prisional para a iniciativa privada. Nós estamos fazendo a modelagem para a concessão, para compartilhar operacionalmente quatro unidades prisionais em São Paulo. Do universo de 183, isso representa pouco mais de 2% do sistema prisional e é isso que vai ter. Não vai ter uma porcentagem como a dos Estados Unidos, por exemplo, de 10%. Não dá para a gente fazer isso como impressora principal, por exemplo. Ela é um acessório, ela é uma alternativa à gestão prisional. E no contrato, nós estamos tomando todas as cautelas para evitar problemas, porque sem conhecer o que motivou aquilo que tem acontecido Brasil afora, aqui em São Paulo nós já decidimos que a gestão contratual, a fiscalização das normas contratuais vai ter papel fundamental no sucesso da gestão prisional pela iniciativa privada. Por isso que até está demorando para ser lançado ele e tal, porque a gente está se cercando de todas as cautelas necessárias para evitar erros já acontecidos e que é que nem queda de avião. Precisamos identificar por que caiu para que um outro avião nunca mais caia. Em relação ao preso, aumento de prisões vai gerar lucro, eu quero reiterar aquilo que eu já falei. A secretária da administração penitenciária faz a custódia do preso. Ela não participa do processo de prisão, o Ministério Público oferece denúncia, o Judiciário condena. Parte jurídica está fora. Ou a pessoa, quem vai para o sistema prisional, quem pratica um fato típico, antijurídico, culpável. Esse está sujeito a ingressar no sistema prisional paulista. Então, aumento ou diminuição não depende da SAP. E o preso não dá lucro nem para o Estado e nem para a administração penitenciária. Então, essa afirmação é uma afirmação recorrente. Eu sei que é uma dúvida que assola a muitas pessoas. Porém, qualquer que seja o modelo adotado, em hipótese alguma, haverá aumento de população carcerária, porque esse aumento representa aumentar lucro de empresas. Isso não acontece. É bom o senhor deixar bem claro. Essa pergunta foi muito inteligente do nosso deputado. Sendo que muitos aqui vão perguntar isso. Então, o senhor já está dando a resposta para aqueles que estão presentes. Que muitos vão perguntar sobre a privatização. É bom o senhor falar o máximo que puder para que todos saibam. Ótimo, ótimo. Vou aproveitar a oportunidade. Inclusive, o senhor esgotou todas as perguntas que eu ia abordar em relação à concessão de unidades prisionais. Mas, repito, não há como o Estado definir que vai aumentar a quantidade de presos para aumentar lucro de empresa. Primeiro que não há essa premissa. Segundo, que o contrato prevê lá, a planta básica do nosso presídio, são 847 vagas. Dessas 847, 768 destinadas a pavilhão habitacional. Nós temos inclusão, tem enfermaria, tem isolamento disciplinar, tem seguro. Por isso que dá 847. Mas, 768 efetivas. São celas com 12 camas. E qual é a lotação máxima que nós colocaremos nessas unidades prisionais? Dentro da cela, nós já medimos, cabe mais dois colchões. Então, cada cela vai ter dois presos além da capacidade. Isso representa um acréscimo de 128, alguma coisa assim. Mas dá 16,7% além da capacidade. Então, o particular não define quantos presos ele vai custodiar. Quem define isso é o Estado. E o Estado é que vai dizer qual é o preso que será colocado sob custódia do particular. Hoje, já funciona dessa maneira no nosso sistema. Nós temos unidade prisional destinada a custodiar preso que praticou crime contra a dignidade sexual. Nós temos o presídio que abriga um preso que é o estrangeiro, lá em Itaí. Nós temos o preso que abriga crime vinculado a algum tipo de bando criminoso. Isso já existe. Dividir a unidade prisional de acordo com o perfil do preso é algo que já fazemos aqui no sistema. Isso vai continuar. Então, o Estado, o ente público é que vai dizer quem e quantos irão para a unidade, de maneira que não haverá lucro por conta desse tipo de alternativa. Em relação ao ex-presidente, deputado, eu tenho a dizer que a decisão da justiça é de removê-lo, de transferir-lo para São Paulo. O sistema penitenciário indicou, entende como adequado o presídio de Tremembé 2 como sendo o presídio compatível com a custódia daquele perfil de sentenciado que será incluído. Não vou discutir questões de natureza política, mas de maneira prática no sistema. Garanto ao senhor que é um presídio que, do sistema penitenciário paulista, é um presídio compatível com a necessidade de custódia do nosso ex-presidente. Em relação ainda ao aumento da capacidade de expansão do sistema por meio de parceria, presidente, nós temos quatro unidades, como eu falei, que serão geridas de maneira compartilhada com a iniciativa privada e podemos, estamos estudando com a ajuda da Secretaria de Governo, uma subsecretaria de parcerias públicas do governo, elaborar um projeto e lançá-lo em meados do ano que vem, ou o segundo semestre do ano que vem, para fazer o modelo de PPP. PPP pura, porque essa concessão das quatro unidades nada mais é do que contratação de serviços nos moldes da Lei 8666. Nós vamos contratar prestador de serviço de hotelaria, para fornecer roupa de cama, fornecer kit de higiene, nós vamos contratar a empresa, é a mesma empresa que se compromete a tudo isso, mas vai ter que fornecer alimentação, vai ter que fornecer assistência médica, vai ter que dar suporte jurídico, então isso representa essencialmente contratação de serviço nos moldes da Lei 8666, de 93. E esse outro formato que pensamos com o PPP vai ser nos moldes da Lei 11079, que é a lei das PPPs. Nesse formato, nessa modelagem, o particular constrói a unidade e se compromete a fazer a gestão operacional também. A diferença é que pela lei, esse contrato tem que ter uma duração maior, que vai lá para 35 anos, e nos moldes da Lei 8666... O investimento é maior. O investimento é maior. É mais complicado também, precisa de um fundo garantidor, para poder incentivar o particular a fazer um aporte de recursos dessa natureza, ele precisa ter uma garantia. Então, precisa ter um fundo garantidor, é mais complexo, e por isso isso está sendo tratado com a ajuda da Secretaria de Governo. Entendemos que essas duas alternativas, compartilhamento na gestão operacional e PPP, é uma alternativa, não é o caminho total a ser seguido. Continuaremos com outras 179 unidades geridas integralmente pelo Poder Público, e as quatro outras geridas pela iniciativa privada, fiscalizada pelo Poder Público e tudo aquilo inerente ao poder de Polícia Estatal permanecerá na mão do Estado. Muito bom. A palavra à deputada Adriana Borgo. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhor secretário, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo pronto atendimento todas as vezes que eu te ligo. Eu, ouvindo os teus dados aqui, é assustador. Então, falta a Deus, educação, mudanças nas leis, enfim. Eu queria dizer ao senhor o seguinte, nessa semana passada, aqui na Lespe, o governador fez um pronunciamento de um pacote de reajuste salarial para as polícias de São Paulo. E eu gostaria de saber, porque não foi mencionado, se a SAP está incluída, se não estivesse há uma propositura a respeito disso, e se o senhor tem algum conhecimento disso, se tem alguma resposta para a gente. Deputada, boa tarde. Muito obrigado pela grande ajuda que a senhora sempre nos oferece, como uma grande representante da categoria também. Muito obrigado. Esse anúncio do governador foi feito na quinta-feira passada. E, na sexta, ele embarcou em viagem internacional, está com uma comitiva buscando investimentos na China. Eu não tive oportunidade de perguntar a ele exatamente o que se trata esse pacote, mas eu levo o anseio, me comprometo a levar os anseios da senhora parlamentar e dos nossos servidores da secretaria. Mas eu não posso discutir detalhes, porque foi anunciado na quinta e na sexta ele viajou, eu não tive oportunidade, mas não tenho dúvida de que eu vou procurar me interar para saber qual é o conteúdo disso, o que abrange e quais os termos. Outra coisa, tramita aqui na casa um projeto de minha autoria, o PL36, PLC36, que trata do acautelamento das armas para os IVPs e para os ASPs. Ele tem maioria aqui no Colégio de Líderes e faltam algumas bancadas. Então, eu queria pedir o apoio do senhor para que, quando esse projeto chegar lá no Executivo, que o senhor convença o governador da necessidade, porque esses profissionais que exercem já essa função armados, quando estão em tínere e ida e volta para a sua residência, ficam desarmados, correndo o risco, e eles continuam sendo profissionais de segurança pública. E também pedir aqui, explicitamente, a todos os partidos, o PSOL, o PT, o PSDB, a rede, que todos os manifestos que a gente faz, a categoria faz, contra o governo, contra o secretário, eles estão presentes apoiando a categoria. Então, agora eu preciso do apoio de vocês nesse projeto, efetivamente, porque é isso que define a segurança dos funcionários da SAP. Então, agora não é mais um jogo político, é um jogo de sobrevivência. Então, eu peço o apoio de todas essas bancadas que ainda não se pronunciaram, que agora é hora de dizer de que lado estão realmente. Então, que apoiem aí o PL 36, barra 2019. Muito obrigada. Obrigado, deputado. Eu acabei lendo ontem esse projeto da senhora também, eu já disse isso ao presidente do sindicato, dos AVPs, já os recebi lá algumas vezes, não uma, algumas vezes, eles até ofereceram uma alternativa, presidente. O grande problema é que nós não temos armas em número suficiente para oferecer a todos. É, e outra, assim, eu disse ao presidente, eu não gostaria de ter que escolher para quem eu vou dar arma, eu gostaria de dar arma para todos que têm a necessidade de portar uma arma. Então, eu tenho lá 5.560 AVPs, e eu tenho uma quantidade reduzida de armas. O presidente do sindicato propôs, recebendo a ação, as armas da Polícia Militar que serão substituídas. Eu sou contra, porque essas armas que serão substituídas, elas serão substituídas porque não atendem a necessidade do... Então, eu já emiti o meu posicionamento em relação a isso, de não receber, que dêem outra destinação para esse tipo de armamento. Não é melhor do que nada, eles não têm nenhum. Não é não, deputada. Às vezes, a quantidade de incidentes, acidentes e lesões provocadas pelo uso inadvertido, o disparo involuntário de uma arma que apresentou problema de projeto, pode ser tão fatal quanto não ter a arma para se defender. Então, elas não vão ser doadas também para outros estados, para tratados políticos? Não, não, não sei. Tem sido sempre? Porque daí também vai prejudicar o outro policial de outro estado. É isso que acontece. Não, mas eu digo assim, no nosso caso, eu não sou favorável ao recebimento em doação dessas armas, porque isso pode dar uma falsa sensação de proteção, quando, na verdade, pode estar agregando um outro problema maior. O secretário é a favor de armas novas. Eu acho que tem armas novas. A senhora está ali, parabéns, conte comigo no seu projeto. Eu entendi e é verdade. Que essas armas, tem policial que está sendo processado, que disparou de apontar para uma pessoa na rua, numa abordagem, sem querer disparou, e estão dizendo que ele atirou, ele não atirou. Tem vários casos na justiça desse. Eu sei que fui o primeiro a ser contra essas armas, até que a Taurus está abolida aqui de São Paulo, graças a Deus. Com a palavra, deputada Isa, por gentileza. Olá, bem-vindo, secretário, à nossa comissão. Queria saudar a todos e todos os meus colegas. Queria só também saudar a nossa deputada Carla Morando aqui presente, e o Elton Moura também. Seja bem-vindo, por gentileza. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeira coisa é registrar que não há nada mais cruel do que o sistema penitenciário, de uma forma geral. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de pisar dentro de um CDP, dentro de uma penitenciária, mas enquanto nós falamos aqui muito de números, então são 234 mil presos, são 144 mil vagas, 89 mil pessoas que estão colocadas em uma situação de absoluta indignidade, em uma situação absolutamente indigna. É muito... Eu quero fazer uma crítica construtiva a essa comissão, porque eu acho que nós, como deputados, temos o dever de ir até as penitenciárias, de ir até os CDPs, e fiscalizar, sim, como está sendo tratada a vida humana, de uma forma geral. Inclusive porque, na experiência profissional que eu tive, os agentes penitenciários são submetidos a níveis de pressão e estresse tremendos, que nenhum de nós aqui tem uma ideia. Muitos deles têm que ficar anos depois sendo medicados, porque desenvolvem síndrome do pânico, porque desenvolvem depressão, e assim isso determina a vida dessas pessoas como um todo. Então a gente está falando de um dos assuntos mais tensos no país. Porque quando a gente ainda fala de confrontos em vias públicas, a gente está falando ainda de pessoas que têm o direito de ir e vir. Quando nós falamos de penitenciárias ou centros de detenção provisória, no caso aqui são penitenciárias, que estão inclusas dentro do projeto, pelo que eu entendi, nós estamos falando de um foco de tensão absoluto. Queria registrar isso porque acho que todos e todas as deputadas deveriam fazer, sim, uma fiscalização em alguma penitenciária, em algum presídio do Estado de São Paulo. É imprescindível para sentir o que é. O que é uma penitenciária ou um CDP, enfim. Começando as perguntas, secretário. Serão algumas, diferentes temas. Primeiro, quais são as empresas já cotadas pelo governo? Certamente há, certamente elas já existem. Eu gostaria do nome das empresas, se fosse possível. A empresa Humanizare, que é a empresa responsável pelo presídio que teve a rebelião agora no Pará. Existe alguma chance dessa empresa, ou de alguma empresa derivada dessa, desse grupo econômico, de qualquer forma conectada a ela, estar, ser escolhida para administrar algum presídio em São Paulo? Existe a possibilidade dos presos cumprirem trabalho remunerado para empresas privadas, no seu tempo de pena? Dada a existência, que é fato público e notório, das facções, aliás, de uma grande facção no Estado de São Paulo, que é o PCC, o Primeiro Comando da Capital, você não acha que, e haja vista o nível de tensão que existe com essa facção, dentro de todos os presídios e penitenciários, como que entregar a administração de penitenciárias para empresas privadas que não têm a experiência, que agentes penitenciários formados para isso, qual a consequência dessa relação com essas facções? Pelo que eu entendi, a proposta não vai suprir o número de vagas, então nós ainda vamos continuar num cenário de superlotação. Diante desse cenário, há algum cronograma do governador, algum plano de governo para suprir, de uma vez por todas, essa indecência que é, tanto para os trabalhadores da segurança pública, quanto para as pessoas que estão sob a custódia do Estado? Como será a formação dos agentes que terão contato com os presos? O Estado vai estabelecer critérios para a formação desses agentes? Quais são esses critérios? Segundo tema, penitenciárias femininas. É também público e notório, eu já tive a experiência de trabalhar na penitenciária feminina de Santana, as condições em que mulheres presas são submetidas, tanto as mulheres presas quanto as mulheres em serviço. Mas, em especial aqui, estamos falando de coisas muito simples, como acesso a absorventes, como mulheres grávidas. Então, mulheres expostas a situações absolutamente abaixo daquilo que eu desejo, daquilo que eu não desejo para o meu pior inimigo. Terceiro, já que vai haver um processo de, como você está chamando, compartilhamento, certamente haverá um número de servidores que será dispensado pelo Estado. Quantos serão? Qual é a previsão de servidores demitidos, ou exonerados, no caso? Como será o tratamento desses, qual é o plano de tratamento para esses servidores por parte do governo? E, por fim, secretário, nós somos aqui o legislativo, um dos poderes da República. O governador João Dória optou, foi uma opção política, por fazer com que esse processo de privatização não passasse pela Assembleia Legislativa. Optou por fazê-lo em forma de decreto. Contudo, nós temos o dever de reivindicar o nosso espaço de fiscalização. Eu quero saber, de forma muito direta e muito concreta, aqui nessa comissão, nesse dia tão especial, numa discussão tão sensível como essa, se o secretário pode dar para nós, deputadas e deputados, da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, que nós teremos acesso e condições de verificar, em loco, as condições desse processo, e também dos demais presídios e penitenciárias. Por fim, registro aqui a minha solidariedade. É inadmissível para uma República que se quer, em desenvolvimento, colocar um ex-presidente da República numa penitenciária como a de Tremembé. Isso, inclusive, coloca em risco, não só a vida do ex-presidente, do ex-presidente, mas a vida dos outros presos que estão lá. Porque uma revolta, virar o presídio, como se fala comumente, é algo absolutamente previsível. Já que é absolutamente inadequado uma prisão como essa para uma pessoa que está no centro dos debates políticos, numa conjuntura tão delicada. Então, ainda que o senhor não seja tema da competência do senhor, eu peço que o senhor transmita ao governador a nossa indignação quanto a essa condição. E, digo mais, falaria isso se fosse qualquer político de qualquer campo ideológico. Porque não se trata aqui, se trata, inclusive, da proteção de milhares de pessoas, dessas centenas de pessoas, aliás, que estão ali presas. Muito obrigada, secretário. Muito obrigado, deputada. Vou procurar não me perder. Anotei tudo e quero agradecer, porque tinha esquecido de falar alguns temas sobre PPP e a senhora acabou me lembrando. Então, muito obrigado. Vou procurar seguir a ordem que a senhora estabeleceu. Nós temos 89 mil pessoas a mais do que a capacidade nominal das vagas no sistema penitenciário. E eu já disse isso desde o início que eu cheguei na secretaria, que nós, enquanto responsáveis pela custódia do preso, nós temos que fazê-lo cumprir exatamente a pena imposta pelo poder judiciário, que é o poder que tem legitimidade para dizer quanto e como. E eu disse, se o apenado receber 10 anos em regime fechado, são 10 anos em regime fechado. Não existe na SAP a pena acessória. 10 anos mais falta de alimentação, 10 anos mais falta de colchão, 10 anos mais indignidade, porque a única coisa que são cerceados é a liberdade e, dependendo do regime, dos direitos políticos. Fora isso, são seres humanos. Não tenho nenhum constrangimento de dizer isso. Passei 36 anos da minha vida colocando gente no sistema prisional, prendendo pessoas na rua. Hoje, eu tomo conta de quem está lá dentro. Então, a minha dedicação é exclusiva para fazer cumprir o que está previsto na LEP, na Lei de Execuções Penais, e fazer cumprir, essencialmente, a pena aplicada pelo judiciário sem nenhuma outra pena acessória. De fato, deputada, as carreiras vinculadas à administração penitenciária são carreiras que trazem uma carga de estresse e de pressão muito grande. Nós podemos listar aí algumas carreiras, aquelas vinculadas às atividades policiais, a própria agente de segurança, agente de segurança penitenciária, agente de segurança e vigilância penitenciária. São carreiras que, por sua natureza, agregam uma carga de estresse e pressão muito grande. Eu reconheço isso, eu sei que não tenho como discordar. Não discordo disso, na verdade. Eu concordo com a senhora nesse aspecto. Em relação... Deixa eu ver se eu... As condições. As condições. As facções. As facções estavam aqui embaixo. Eu vou falar sobre as condições. A senhora falou de... Consitou os deputados a fiscalizar, a visitar unidades prisionais. Todos aqueles parlamentares que quiseram, até hoje, já foram. Todos eles. Não houve sequer um impedimento. Só haverá impedimento se isso implicar prejuízo. A segurança é a disciplina da unidade prisional naquele momento. Mas aí marcamos quando superar essa fase. Então, não há nenhum tipo de problema. Todos serão recebidos a qualquer momento, sem qualquer problema. Com licença, secretário. Eu queria, então, já registrar um pedido para que nós tenhamos acesso a uma visita à penitenciária de Tremembé. Eu faço isso. Pode deixar que depois a gente acerta. Pode deixar pela presidência, tá bom? Pode deixar. Obrigado, presidente. E só para tranquilizá-los, eu quero dizer que serão muito bem-vindos para fiscalizar. Não há problema, nenhuma restrição. Não temos medo, nem receio de nada. Mas eu já digo, ó, somos fiscalizados. OAB, Defensoria Pública, tem lá o núcleo carcerário, Ministério Público, Corregedoria Judiciária, Corregedoria do Sistema Prisional, Ouvidoria. Aqui é a fiscalização. Não, eu concordo. Eu estou dizendo, deputado, aqui... E muita fiscalização. Não temos receio de agregar mais um órgão fiscalizador. E digo que, caso aquilo que noticiem fosse verdade, olha só a quantidade de órgãos que poderiam se manifestar. É comum nós termos uma denúncia de maus tratos? E o juiz da execução visitou a unidade um dia antes e constatou que não tinha nada daquilo que foi noticiado. Então, eu digo que o sistema penitenciário é um sistema que sofre fiscalização periódica e de maneira multidisciplinar. São inúmeras as instituições que se dedicam à fiscalização. Se quiser isso, será muito bem-vindo, deputado. O sargento Nery quer fazer intervenção ou continua como presidente? Não, só para registrar que essa comissão fiscaliza, porque eu já fiscalizei oito penitenciários, o senhor sabe disso. Sim, sim. Então, só para deixar registrado que a comissão, o vice-presidente dessa comissão, faz a fiscalização. O senhor sabe que eu mando relatório. Ele manda relatório para mim e eu recebo os relatórios dele com apontamentos com frequência. Depois a senhora falou das empresas cotadas para poder fazer, concorrer a... Eu digo que nós temos seis ou sete empresas que são interessadas em participar dessa licitação. Essa empresa, chamada Humanizare, que é a empresa que atua em Manaus, é uma das empresas que tem interesse naturalmente. Ele está pensando em uma relação comercial. Eu não conheço a empresa, no entanto, eu quero reforçar aquilo que eu já disse aqui. A boa gestão está intimamente relacionada ao cumprimento das cláusulas contratuais. E, para isso, nós adotamos a cautela de cercar de todas as possibilidades para que a empresa cumpra exatamente aquilo que ela precisa cumprir para que a gestão operacional compartilhada tenha sucesso. Não, o edital ainda... Não, não foi. O que foi publicado foi uma audiência pública que fizemos em maio. O edital, com o termo de referência, foi submetido à consultoria jurídica da pasta, pela natureza será remetida à Procuradoria-Geral do Estado e depois dos ajustes, dos apontamentos, é que faremos a publicação. Mas está muito próximo de acontecer. Então, deputado, repito, são seis ou sete empresas, ao que me parece superficialmente, pelo que eu vi lá, todas elas com alguma experiência na gestão operacional, mas reforçaremos as cláusulas contratuais para poder fazer uma fiscalização efetiva. A empresa ganhou, não cumpriu cláusula, sanciona, não cumpriu de novo, discredencia, pega a segunda colocada. A gente não vai admitir uma prestação de serviço inadequada nessas unidades. Deputada, a senhora na comissão aqui vai fazer parte, a gente vai poder saber tudo o que está acontecendo, porque vai ser feito, nós vamos estar no nosso mandato. Mas dá para a senhora saber tudo, tenha certeza. Um minutinho só. Depois eu vou deixar ele responder, depois sobre o presídio de mulheres, já vamos passar para outro, senão nós não vamos terminar isso aqui hoje. Está bom? As mulheres, pode ser? É importante. Deixa eu já perguntar. O Lin, eu acho que era importante ele responder do PCC. O Lin, eu acho que era importante ele responder do PCC.